E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e Smith & Hogwarts E bora lá, então, que dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez, vamos lá, então, começar a terceira parte aqui dessa aventura, né? Do trem do amor, que no último vídeo, obviamente, a gente fez a parte 2, né? Vamos lá, então, começar aqui a parte 3 e ver a descrição, né? Que eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer, né? Sua busca para escrever a redação perfeita leva você à toca, onde as coisas não são o que parecem. Como assim? Ah, mas a gente vai pra toca mesmo, então, minha suspeita do último vídeo tava certa. Encontre o casal. Agora é um bom momento pra visitar a estação de Hogsmeade. Weasleys serão Weasleys. Ah lá, exatamente, eles mesmo. Encontre um casal na estação de trem de Hogsmeade. Sabia que foi a ideia da Otalina e Gumbo projetar um meio de transporte baseado na tecnologia trouxa? Sabia não, não lembrava o nome dela. Não é nada mais romântico do que um passeio de trem, não acha? O amor é como um trem atrasado, um verdadeiro inconveniente. Pois, nossa senhora, olha esse cara. Mas pior que às vezes eu concordo, sim. Badia tinha razão. A estação de Hogsmeade está repleta de bruxas e bruxos interessantes de todas as idades. Preciso encontrar um casal que esteja junto há muito tempo pra conversar sobre o amor para a minha redação. Eu já conversei com o Hagrid, o Talbot e a Badia. Então já é um ótimo começo. Quando tiver encontrado um casal pra conversar sobre o amor, terei tudo o que eu preciso para a minha redação. E ok, vamos lá então, né? Encontre um casal. Cinco estrelas pra passar, três horas de duração. E beleza, temos aqui então de encontrar um casal. Bora lá então, continuando. Caramba, eu não encontrei o casal mais velho que eu procurava. Mas encontrei o Gil Weasley. Ué, ok, isso explica porque a gente vai pros Weasley então, né? Olá, Vinceloi. Estou fazendo algumas tarefas pra ajudar meus pais. É uma surpresa ver você por aqui. Achei que estaria na escola, escrevendo sua redação sobre o amor. Você ficou sabendo disso? E é verdade, né? Uma coisa que eu pensei é, né? Podia também ter os pais dos protagonistas, né? Acho que também encaixaria nesse casal, né? As notícias se espalham rápido. Sei que há vários alunos em Hogwarts muito interessados que você se saia bem. Foi por isso que eu vim aqui. Quero aprender muito sobre o amor para a redação, conversando com um casal que já esteja junto há muitos e muitos anos. Até agora falei com o Hagrid, que acha que o amor é cuidar e colocar os outros em primeiro lugar. E com o Talbot, que pensa que o amor é um milagre raro, enquanto a Badia acha que o amor é um resultado de experiências compartilhadas. São ideias bem diferentes. Com quem você concorda mais? Hagrid, Talbot ou Badia? Mano, pior que eu acho que nessa eu tô entre Hagrid e a Badia, hein? Esses dois realmente fazem muito sentido pra mim. Mas vou com... Vou com a Badia, né? Compartilhar momentos também é um negócio bem importante. Concordo com a Badia. A princípio, concordei com o Talbot, mas depois de ouvir a perspectiva da Badia, mudei de ideia. O amor é resultado de experiências compartilhadas, algo que se acumula com o tempo. É um lindo ponto de vista, e já vi o amor florescer assim. Eu só acrescentaria que, com o amor, devemos esperar o inesperado. É impossível não pensar em quando eu estava totalmente apaixonado pela Emily, antes de conhecê-la melhor, é claro. Valeu, Gui. Agora só me falta encontrar um casal com quem conversar, e ter o que preciso pra começar a escrever a redação. Se você precisa de um casal que está junto há muito tempo, conheça o casal ideal. Os próprios pais, né, do protagonista, por que não, né? Meus pais celebrarão o aniversário de casamento em breve. Ok. Isso pode ser interessante mesmo, né? Aniversário de casamento geralmente é um negócio especial mesmo. Provavelmente não seria o casamento dos pais do protagonista. Como já estão juntos há séculos, aposto que tem algo de útil a falar. Nossa, espero que séculos seja só uma metáfora, né? Genial, Gui. Onde eu posso encontrá-los? Eles estão em casa. Na toca. A gente vai na toca. De novo. Quando sair, eles estavam discutindo sobre quem tem mais tarefas a fazer. Basta aparecer por lá. Aposto que eles adorarão rever você. Papai não parou de falar de você desde que se conheceram no ministério. Genial, Gui. Então vou à toca conversar com o Arthur, e mole o Weasley para a minha redação sobre o amor. Depois terei tudo o que preciso para escrever uma bela redação e ganhar aquele passeio de trem romântico. E ok, então. Próxima parada. Vamos para a toca mais uma vez, né? Pela terceira vez. Visite a toca. Mamãe e papai estão discutindo. Venha mais tarde. Ai, que ótimo. E temos quatro horas de espera também. Visite a toca. Na toca. Finalmente, né? Não é mais no campo de treinamento. Então vamos lá. A toca. Olha, pela primeira vez a gente está vindo aqui. Meu Deus. E é numa aventura, né? Que loucura. Das outras vezes a gente sempre ia direto para dentro, né? E agora a gente está aqui do lado de fora, né? Pela primeira vez. Interessante, interessante. Então essa é a toca. Uau. Show, Arthur. Fim que você lá está vindo. Já estou aqui, já, na verdade. Que ótimo ver você novamente. Pois é, a gente literalmente acabou de se ver, né? Lá no final do último capítulo. Sim. Gui escreveu avisando que você viria. E também disse que você queria conversar sobre uma redação. Isso, a autoridade ferroviária do Expresso de Hogwarts está oferecendo um passeio de trem a dois no dia dos namorados. Para ganhar o passeio, preciso apresentar uma redação sobre o significado do amor. É um assunto complexo, querido. Exatamente. É desafiador, mas sei que eu consigo. Genial. É mesmo um prêmio maravilhoso. Mas não para nós. É um jogo muito fácil. Tenho reunido diferentes perspectivas sobre o amor, para garantir que a minha redação seja completa e bem pesquisada. Já falei com Hagrid, Gui e vários outros amigos da escola. Achei que conversar com um casal que já está junto há muitos anos seria o toque final perfeito. Claro que eu adoraria ajudar você, mas você nos pegou em um momento complicado. Verdade, eu estou com bastante pressa. Mas talvez a Molly possa responder as suas perguntas. Arthur, já te disse que eu tenho muita coisa para fazer por aqui. Já estou atrasado nos afazeres. Ah, é verdade. Sim. Bem, é um prazer te receber, Finceloy. Mas talvez seja melhor conversarmos depois do dia dos namorados. Arthur, não viu o que ele disse? Ele precisa conversar com a gente antes do dia dos namorados. Ah é, minha nossa. Deve ter algo que possamos fazer. Quem sabe se ajudar vocês com as tarefas, possamos conversar enquanto isso? Acho que era para ser podemos, né, conversar. Acho que pode dar certo. Sim, sim. Acho que pode sim. Talvez. Genial. Eu posso ajudar e reunir mais perspectivas para a minha redação, a tempo de ganhar o passeio de dia dos namorados. Basta me dizer o que precisam fazer e juntos podemos decidir a melhor forma de como posso ajudar. E vamos lá então, né? Converse com os Weasleys. Cinco estrelas para passar, oito horas de duração. Mano, tem muita oito horas, né, nessa aventura. Que isso. E beleza, temos aqui o de falar com os Weasleys. Bora lá então, continuando. Então a senhora Weasley tem várias tarefas a fazer aqui na toca, enquanto o senhor Weasley precisa ir ao ministério. Se o senhor Weasley for agora, eu posso ficar com a senhora Weasley e entrevistá-la enquanto terminamos as tarefas dela. Depois posso me encontrar com o senhor Weasley e terminar a conversa no ministério. Ótimo plano. Então eu já vou. E, ahn... Deixaria um bilhete na garagem com o endereço exato de onde nos encontraremos. Leia com atenção. Ué, como assim? Muito bem, senhora Weasley. Vamos começar. Primeiro, devo fazer uma confissão. Eu não fui completamente honesta quando listei todas aquelas tarefas. Como assim? Eu tenho mesmo uma coisa importante a fazer, mas já acabei todas as minhas tarefas, é claro. Honestamente, fico até um pouco ofendida que o Arthur tenha acreditado quando eu disse que estava tão atrasada. Entretanto, a sua ajuda será bem-vinda, e em troca, responderei a todas as suas perguntas com muito prazer. Se não é que eu estaria faz de casa, com o que precisa da minha ajuda? Preciso comprar o presente do dia dos namorados do Arthur. Ele é obcecado com todas as coisas dos trouxas, então eu queria surpreendê-los com algo meio trouxa, mas romântico. Mas não sei exatamente o que comprar, nem onde comprar. Talvez você conheça alguém que possa nos arrumar um artefato trouxa sem que o Arthur descubra. Por acaso conheço a pessoa perfeita pra nos ajudar. Meu amigo J. King sabe como conseguir qualquer coisa, após que ele saberia encontrar o presente perfeito para o Sr. Weasley, mas ele vai querer fazer algum tipo de permuta. Tem alguma coisa que possamos dar a ele em troca? Hum, vejamos. Tem um pouco de pó de flu extra, alguns bolinhos que acabaram de sair do forno e umas meias estiradas. Alguma dessas coisas seria uma boa troca pro seu amigo? Eu acho que o pó de flu seria o melhor mesmo, hein? Os outros... não. Após que o J adoraria receber um pouco de pó de flu, ele faria um bom uso disso pra arrumar encrenca. Você está brincando, não é? Pelo menos, espero que sim. Pó de flu deve ser usado com responsabilidade. É, fala isso pro J, não vai dar muito certo. Mas se você acha que nos ajudará a conseguir um bom presente pro Arthur, vão separar um saquinho antes de sairmos. Agora que sabemos o que usaremos como moeda, entraria em contato com o J para marcar o encontro na travessa do tranco. Na travessa do tranco? Que lugar desagradável. Espero que saiba o que está fazendo. O J conhece bem a Arya, estaremos seguros com ele. Lá poderíamos conversar sobre vocês, pra que eu possa terminar minha redação e ganhar o passeio. Esplêndido. Agora vamos pra travessa do tranco pegar o presente de dia dos namorados do Arthur. E ok, vamos lá então, né? Mano, mas que perigo, né? Levar a Molly na travessa do tranco. Vá até a travessa do tranco. Consegui um bom preço no presente perfeito pro Sr. Weasley. Venha rápido. Vá até a travessa do tranco. Na travessa do tranco, obviamente. E já estamos aqui, já. Chegamos. Travessa do tranco. Jim pediu pra esperarmos que ele chegará em breve com o presente do Sr. Weasley. Obrigado por me ajudar a encontrar um presente trouxa para o Arthur. Eu estava sem saber o que fazer. Já que temos um tempinho, posso responder as suas perguntas agora. Você deve estar ansioso pra terminar sua redação. Estou. O dia dos namorados está chegando. Eu preciso terminá-la se quiser ganhar o passeio romântico de trem. Eu falei com a Penny, Hagrid, Barnaby, Talbot, Badia e Guy. Mas antes de terminar, queria a perspectiva de um casal que já está junto há muitos anos. Assim, após que a minha redação sobre o amor vai vencer o concurso. Realmente, Arthur e eu nos encaixamos na sua descrição. Afinal de contas, tínhamos a sua idade quando nos conhecemos. Na verdade, foi em Hogwarts. Costumávamos fugir à noite pra fazer longas caminhadas juntos ao luar. Uma vez quase fomos pegos, mas Arthur levou a culpa e me permitiu escapar. É mesmo? É, foi comovente. Jovens apaixonados costumam arriscar tudo pra estarem juntos. Tornou nossa experiência em Hogwarts ainda mais emocionante. E você? Até se arriscou vindo a Travessa do Tranco. Isso tudo é por alguém que você gosta? É, na teoria sim, né? A gente tá fazendo os negócios pra poder ganhar o passeio pra levar uma dupla, né? Basicamente. Então sim. É, eu estou fazendo tudo isso pra tornar o dia dos namorados especial pra alguém de quem eu gosto. Quero levar essas pessoas comigo no passeio romântico de trem. Ah, que maravilha. Após que vocês vão ter um momento mágico. E fico feliz por ter contribuído de alguma forma para que um dia será uma memória querida. Tenho certeza. Eita, Jim. Meu Deus. Tá fugindo, é? Desculpe pelo atraso. Tive que organizar uns detalhes de última hora. Mas eu estou aqui agora. E trouxe o presente trouxa perfeito. Nossa, um toca-fita. Meu Deus. O que é? Realmente parece trouxa. Isso é verdade. É um toca-fitas. E uma fita cassete. Mano. Jesus. Após que muita gente que tá aí assistindo não sabe nem o que é isso. Maravilha. Agora se puder me explicar o que essas coisas são. Aparentemente nem a mole sabe. Meu contato me garantiu que é muito romântico para os trouxas. Aparentemente são usados para fazer algo chamado coletânea. Interessante. Poderia me dar mais detalhes? Beleza. Prestem atenção. Encontrei tudo o que o meu contato disse sobre como isso funciona. E ok. Vamos ouvir então aqui, né? Como fazer uma coletânea romântica. Cinco estrelas para passar e três horas de duração. E beleza. Temos aqui então de aprender a como fazer uma coletânea romântica. Bora lá então. Continuando. Entendo. Então é um dispositivo de gravação. Usamos o toca-fita para gravar músicas na fita. Então elas são tocadas na ordem que você determinou. E o Sr. Weasley pode ouvi-las quando quiser. Exatamente. Os trouxas usam isso para gravar uma coletânea de canções românticas. É daí que veio o significado. Que curioso. Bom, é maravilhosamente trouxa e maravilhosamente... pessoal. Ainda não tenho ideia do que eu vou colocar na fita. Mas você sabe que eu adoro trabalhos manuais. Bom, os trouxas têm uma ideia curiosa de romance. Mas aposto que o Arthur vai adorar. Obrigado, Sr. Kim. E obrigado, Sr. Axis, por organizar esse encontro. Imagina, é a minha especialidade. Eu sabia que você arrumaria algo legal, Jay. Eu sei que adoro uma troca, então... Trouxemos um pouco de pó de flu. Aí, eu sou... sou medo de troca. Uh, isso será muito útil para arrumar encrenca. Exatamente o que a gente tinha dito. Que bom que você me conhece tão bem, Finsolai. Eu adoro uma boa troca. Mas, para falar a verdade, eu só quero uma coisa em troca. E... que que é? O que, Jay? Quero que você considere me levar com você no passeio de trem do dia dos namorados. Eu pensei que, como nossos encontros têm ido tão bem, nos divertiríamos juntos. Só espero que pense em mim quando for tomar sua decisão. Só isso. Ora, graças a você, eu estou mais perto de terminar minha redação e talvez ter a chance de tomar essa decisão. Só falta falar com o Sr. Weasley, então eu posso começar a montar o quebra-cabeça de todas essas perspectivas sobre o amor. Quando minha redação estiver pronta, poderei apresentá-la à autoridade ferroviária do Expresso de Hogwarts. Falando nisso, posso te explicar como chegar ao escritório do Arthur no Ministério se quiser. Na verdade, o Sr. Weasley me deixou um bilhete com o endereço exato de onde encontrá-lo. Hum, aqui diz que ele não está no Ministério. E, como assim? Devo encontrá-lo na floresta, em Hogwarts. De estranho. Mas o Arthur é estranho mesmo, então faz sentido. Não, mas isso é muito estranho. Beleza, então já vou pra floresta conversar com o Sr. Weasley. E depois disso, terminarei minha redação. Com sorte, estarei a caminho de um dia dos namorados inesquecível. Nossa, então, né? Vamos lá pra floresta. Por que que ele foi pra floresta? Encontre o Sr. Weasley. Sua ajuda seria muito bem-vinda aqui. Venha rápido, por favor. Encontre o Sr. Weasley na floresta. A Kiara aí também. Kiara, não esperava encontrar você por aqui com o Sr. Weasley. Posso dizer o mesmo, exceto pela parte do Sr. Weasley. Eu vim aqui pra me encontrar com ele. Estava ajudando a Sra. Weasley com... As tarefas dela. Agora vim ajudar o Sr. Weasley. Mano, que que ele tá... Que que ele aprontou? Olá, Finceloi. Ainda bem que leu o meu recado com atenção e soube onde me encontrar. Oi, Sr. Weasley. Já pode conversar sobre o amor comigo pra redação? Com uma redação bem completa sobre o amor, posso ganhar um passeio romântico no Expresso de Hogwarts no Dia dos Namorados. É claro. Será um prazer conversar com você e ajudar no seu projeto. Só que eu preciso fazer uma confissão primeiro e explicar por que estamos aqui. Ele disse que precisava resolver umas questões para o Ministério. Mas estou procurando um presente de Dia dos Namorados pra Molly. Nossa, os dois planejaram... Comprar presente escondido. E olha isso no que deu. E eu estou ajudando. Eu estava vagando pela floresta, conspirando com a lua. Quando de repente me deparei com este homem prestes a entrar na colônia de acromântulas. Meu Deus, isso ia dar muito ruim. É verdade que eu me perdi um pouco. Faz tempo que eu não entro na floresta. Mas ela me mostrou o caminho. Sabe, Molly e eu costumávamos fazer caminhadas noturnas pela floresta durante nossos dias de estudantes em Hogwarts. Havia uma flor preta especial que ela amava. Queria juntar um buquê pra ela. Então estava procurando por toda a parte. Essa prestativa jovem bruxa diz que talvez saiba onde encontrá-las. Lembro de ter visto flores assim por aqui. Mas ainda não demos sorte. Por que não me junto às buscas? Genial. Assim que encontrarmos as flores pretas pra Molly, poderia te ajudar a terminar sua redação e ganhar aquele passeio de trem. E ok, vamos lá então ajudar eles, né? Procure flores pretas. Cinco estrelas pra passar. Oito horas de duração. Mais um, oito horas aí. Meu Deus. E beleza, temos a quinta de procurar flores pretas. Bora lá então. Continuando. Ah, perfeito. Essas são as flores que Molly costumava admirar. Acho que ela ficará emocionada. Caraca, realmente existe. Genial. Agora podemos fazer nossa entrevista para minha redação sobre o amor. Mas antes... Kiara, você disse que queria dizer algo para contribuir também? Isso. Como eu disse, fiquei sabendo da sua redação e do prêmio e queria ajudar. Eu vim aqui na floresta pra conspirar com a lua e procurar por respostas sobre o amor. E percebi que o próprio amor é um pouco como a lua. Possui fases e ciclos. A cada dia parece um pouco diferente do que no dia anterior. Que ponto de vista interessante, Kiara. É verdade. O amor muda com o tempo. Meu relacionamento com a Molly não se parece em nada com quando nos apaixonamos. Não podemos correr os mesmos riscos com sete filhos pra cuidar. Mas nos conhecemos melhor do que nunca. Descobri que nosso amor se aprofundou com o tempo. Eles abroxou. Assim como essas flores. Obrigado novamente por me ajudar a encontrá-las. A Molly ficará muito contente. Mano, todo mundo é poeta nesse negócio? O que é isso? Acho que sou eu quem devo agradecer. Você me ajudou a ver que o amor muda com o tempo. Então no final das contas, é mais do que uma coisa só. Acho que esse será o toque final perfeito pra minha redação. O que significa que logo vai decidir quem levará no passeio de trem do dia dos namorados. Espero que pense no nosso passado juntos quando decidir. Nossa, realmente todo mundo tá pedindo, né? Pra ser levado. Claro que eu estou pensando em você, Kiara. Temos nos divertido muito juntos. Várias pessoas me ajudaram com a redação. Eu sei que eu vou ter que tomar minha decisão muito em breve. Mas ainda não ganhei o passeio de trem... Mas ainda não ganhei o passeio de trem do dia dos namorados. É verdade. Pois é, né? Já tá contando vitória, mano. Incrível isso, pessoal. E eu reúne todos os diferentes pontos de vista de que eu preciso. Mas ainda tenho que definir como apresentá-los na redação. E acho que eu conheço o bruxo ideal pra me ajudar com isso. André. Ele sempre faz apresentações impressionantes. Com a ajuda do André, vou garantir meu passeio de trem do dia dos namorados. E ok, então... Tá isso. Terminamos aqui, então, mais uma parte aí da aventura, né? A parte 3. E ok, falta só mais uma parte aí. E provavelmente o André é o último que a gente, né? Falta interagir, né? Desses 8, né? Que a gente... Das 8 opções, né? Basicamente, então... Tá isso. Então eu vou aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui, né? Então no próximo vídeo, amanhã, 2 horas da tarde, sai então essa parte 4, né? E a parte final, basicamente. E então eu vou aproveitar pra gente já encerrando o vídeo por aqui. Então se você curte o conteúdo do canal, né? Ajude o canal apoiando ele. Curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário embaixo. E também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal. E também se você quiser e puder ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro aqui no canal a partir de 2,99 reais. Ou se tornar um sub lá na roxa, que se você tivesse no Doutora Prime, você pode dar um sub totalmente de graça. E também você pode mandar um pix, né? Que em todo vídeo na descrição eu deixo minha chave pix. Então se você quiser mandar o valor simbólico, um cafezinho ajudaria imensamente. E é isso. Então pessoas, até a próxima. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto